e o que o Elon Musk aplicou hoje foi um check match e eu explico por que eu explico por que se a gente analisar as próximas jogadas o Elon Musk está dizendo que vai levantar todas as restrições do X no mundo, aliás obrigado aí, curtam o vídeo por favor só no X, eu não sei se já voltou o meu X, mas tem 7 mil pessoas nos assistindo fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal vamos reagir ao canal do Paulo Figueiredo a qual já quero deixar os créditos e pessoal, o bambu está gemendo o negócio está ficando sério aí a treta entre Elon Musk e Alexandre de Moraes expondo mais coisas das arbitrariedades que estavam acontecendo está acontecendo na verdade aqui no Brasil ele expôs mais e partiu para o confronto e agora? será que ele vai mandar censurar as redes sociais do Elon Musk essa eu vou pagar para ver, viu? essa briga aí eu quero ver até o final dessa novela onde vai parar se isso vai gerar alguma coisa de bom para o país que é o que a gente está torcendo para que gere algo de bom para a nação brasileira para o povo brasileiro que a gente escape dessas coisas que estão acontecendo a coisa tomou um escopo gigantesco o número de pessoas que começaram a falar sobre o Brasil sem uma ditadura cresceu de forma gigantesca até que o Elon Musk se não me engano agora não me lembro se foi ontem ou se foi hoje de manhã porque as coisas aconteceram muito depressa publicou uma uma resposta ao Alexandre de Moraes um desafio ao Alexandre de Moraes uma uma peitada no Alexandre de Moraes dizendo por que tanta censura no Brasil por que você está censurando tanto o Brasil e a coisa começou a sair mais de controle e começou a ganhar mais notoriedade quando eu vou botar aqui para vocês deixa eu mudar essa visão aqui não é muito boa vou botar essa aqui quando o Elon Musk retuitou o Michael Schellenberg eu disse a vocês que o Schellenberg era um jornalista reconhecido e famoso ele retuitou dizendo essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade do povo do Brasil disse o Elon Musk retuitando os twitter files num post que já adquiriu já atingiu mais de 4 milhões de visualizações vejam o homem mais rico do mundo ou o segundo ou o terceiro etc fez um post dizendo retuitando os twitter files do Michael Schellenberg dizendo que a censura do Brasil tinha parecer violar a lei atenção senado crime de responsabilidade violar a lei e a vontade do povo do Brasil claro que viola a vontade do povo do Brasil porque o povo do Brasil ama poder falar aqui no twitter no ex e o Alexandre estava impedindo eu mesmo sou impedido de agir então quando eu vi ele falando isso eu respondi eu fui lá e respondi sim então por que cumprir as ordens porque ordens ilegais não devem ser cumpridas assim como eu não cumpro as ordens que são ilegais poxa imagina um cara do tamanho do Elon Musk e eu falei pra ele o Rumble e o Locals não cumpriram isso foi um trabalho grande feito junto ao Rumble e ao Locals e muita gente me criticou na época pra que eles peitassem ora os CEOs são meus amigos não é segredo pra ninguém e eu falei ordem ilegal não se cumpre não pode ser cumprida o que que é isso um tirano de um país daqui a pouco o rei lá da Botsuana resolve que tem que começar a banir as pessoas e vai começar a banir o que que é isso liberdade de expressão existe sim internet não é terra sem lei é terra do marco civil da internet no Brasil mas o marco civil da internet não é a vontade pura e simples do Alexandre só que o Rumble e o Locals por maior que seja o Rumble hoje uma empresa de bilhão de dólares e o Locals também uma empresa subsidiária do Rumble grande por maior que sejam eles não são o X eles não são o Twitter o X não tem comparação é muita diferença de proporção as grandes redes do mundo são o X o Instagram Facebook a Meta e o YouTube do Google o Rumble e o Locals ainda não tem essa dimensão e o TikTok dos chineses então o que eu disse ao Elon Musk foi você é poderoso o suficiente para fazer a diferença é o que eu tenho digo a interlocutores e amigos em comum se ele é um absolutista da liberdade de expressão como ele diz que é e pelo amor de Deus eu li outro dia o pai do energúmeno que eu chamo de energúmenão falando o republicano Brasil 247 o que é bom porque mostra quem é a família energúmena quem são esses caras o tamanho o que eles representam e ele falando o Elon Musk é apoiador do Trump esses caras são tão retardados que eles só conseguem enxergar as coisas nesse espectro Trump Bolsonaro e o resto não o Elon Musk sequer votou no Trump o Elon Musk sempre foi um cara que votou no Partido Democrata o Elon Musk sempre foi um cara progressista liberal e eu falo para as pessoas quando eu digo para as pessoas que eu não sou exatamente conservador porque eu não tenho essa construção de conservador pronta ideológica para vários casos eu sou progressista porque eu acredito que a conservação e o progresso são duas forças importantes eu sempre falo para vocês na hora que chegar a turma do é hora de censurar proibido usar mulher usar calça legging mulher tem que ficar em casa eu estou do outro lado eu entro para o lado liberal eu tenho uma veia liberal mais forte então o Elon Musk é isso mais à esquerda do que eu provavelmente então não é apoiador do Trump mas ele é uma pessoa poderosa o suficiente para fazer a diferença o Elon Musk é poderoso o suficiente para fazer a diferença se não ele quem? se não ele quem? ora nós vimos no Twitter que os donos do Google esses caras estão no bolso eles fazem parte e quando o Elon Musk comprou o Twitter na época o Twitter agora X ele comprou para reestabelecer a liberdade de expressão porque ele gastou 44 bilhões de dólares para reestabelecer a liberdade de expressão para que o Twitter seja a plataforma para o livre mercado das ideias é uma visão de mundo diametralmente oposta a visão do Alexandre que diz que governos e pessoas iluminadas devem e podem determinar o que vai ser ou não dito então eu falei para ele você é poderoso o suficiente para fazer a diferença e eu fiquei obviamente muito honrado pelo fato de que o Elon Musk me respondeu e não é a primeira vez que ele me responde ele sempre foi muito gentil comigo mas ele respondeu o seguinte nós estamos levantando todas as restrições nós estamos levantando no sentido de retirando lifting nós estamos tirando tirando todas as restrições esse juiz aplicou multas gigantescas ameaçou prender os nossos empregados e cortar o acesso do X no Brasil é uma fioso porra a margem da lei porque o X não quis descumprir a lei do marco civil da internet a lei eu digo que é a margem da lei digo que é um marginal que age a margem da lei pelo seguinte o PL 2630 o PL da censura não foi aprovado não existe lei que dê ao governo o poder de fazer isso ainda que fosse aprovado se existisse uma corte constitucional no Brasil ele seria decratado inconstitucional por violar o artigo 5º e o direito de liberdade de expressão e liberdade de imprensa se houvesse corte constitucional um PL 2630 seria derrubado só que a corte constitucional é a corte marginal é a corte que fala assim não existe lei faz pressão para que aprove a lei o congresso não apoia e ele fala então eu vou legislar na base da canetada com uma resolução do TSE algumas pessoas aqui ficaram surpresas quando eu falei que eu tinha um lado progressista pois não é o tema da live mas vale as pessoas estudarem o que era o progressivist movement nos Estados Unidos no início do século XX o grande para mim o grande um dos grandes presidentes da história americana talvez o meu predileto o Teddy Roosevelt não o Franklin Delano o Teddy presidente na virada do século que fez com os Estados Unidos eles viviam um país um problema muito parecido com o que o mundo vive agora e devolveram o poder para o povo movimento sufragista etc etc é isso que você chama de foi isso que eu me referi então quando ele diz como resultado nós estamos levantando todas as restrições esse juiz aplicou multas gigantescas e ameaçou prender os nossos empregados e cortar o acesso do ex no Brasil como resultado como resultado de levantar todas as restrições nós provavelmente vamos perder toda a renda do Brasil e ter que fechar o nosso escritório lá e aqui entra aqui entra a frase bonita mas princípios importam mais do que lucro eu me lembro de ter muito essa discussão com o Fernão Lara Mesquita meu querido o Fernão Lara Mesquita que eu gosto muito entrevistei aqui no canal recentemente muito inteligente cara que sem agrega demais mas eu tinha um ponto de divergência fundamental com ele eu dizia que o que ia salvar o mundo eram pessoas virtuosas ele achava que não que o importante era você ter mecanismos de incentivo na democracia para que e ele tem uma certa razão nisso para que os políticos estejam sempre em xe etc e eu falava não 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 e aí talvez por ser cristão né por ser da religião que viu um homem Moisés libertar todo o seu povo da religião que viu um um homem se levantar contra um gigante da religião que viu um homem carregar todo o pecado da humanidade e tantos e todos e os mártires e os santos e o impacto que isso teve no mundo e eu dizia não é a virtude são homens virtuosos que vão salvar o mundo e quando alguém diz princípios importam mais do que lucro isso é uma pessoa virtuosa e eu vou explicar para vocês porque que isso é na prática um checkmate eu gosto muito de jogar xadrez não jogo não sou um exímio em xadrez não vou botar que eu sou o Kasparov brasileiro mas eu gosto eu acho um jogo muito inteligente e o que eu mais gosto do xadrez é que você é tão bom quanto você antever as jogadas que ainda não foram feitas quando você pensa eu vou mexer esse bispo aqui provavelmente ele vai responder com esse cavalo aqui então daí eu vou jogar vou andar com a torre para cá e aí isso vai fazer com que ele exponha a rainha aqui eu vou comer a rainha e você quanto mais jogadas você projetar para frente melhor e o jogo termina quando na posição do checkmate quando não há mais saída possível para o rei se ele for para cá ele é comido pela torre se ele for para cá ele é comido pelo cavalo se ele for para cá o peão e por aí vai não há mais posição não há mais movimento não há mais jogadas a serem feitas que preservem o rei e o que o Elon Musk aplicou hoje foi um checkmate e eu explico por que eu explico por que se a gente analisar as próximas jogadas o Elon Musk está dizendo que vai levantar todas as restrições do X no mundo aliás obrigado aí curtam o vídeo por favor só no X eu não sei se já voltou o meu X mas tem 7 mil pessoas nos assistindo então agradeço aí curtam compartilhem etc mas agradeço aqui imensamente a audiência tem 20 mil pessoas nos assistindo nas músculas plataformas aqui só no X agora são sei lá quantos mas enfim vamos analisar os próximos passos o Elon Musk retira as restrições do X no Brasil não sei se já retirou não sei como vai ser feita essa retirada só que acabou de acontecer das duas umas das duas uma o Alexandre só tem dois movimentos que ele pode fazer vou começar com o menos provável movimento 1 o Alexandre aplica uma multa mas não derruba o Twitter no Brasil e com isso todos nós Alan eu Ludmilla quem quer que seja vamos poder voltar a falar e ao nós voltarmos a falar não vai sobrar pedra sobre pedra não vai não vai não vai sobrar vocês sabem disso vocês sabem que eles não tem condições de competir conosco no Twitter e mais a direita vai fazer barba cabelo e bigode como teria feito nas eleições municipais como teria feito nas eleições federais então é é improvável que o Alexandre não tome o segundo rumo qual é o segundo rumo o segundo rumo é ele vai fechar o Twitter no Brasil no primeiro rumo ele está completamente desmoralizado e não há nada pior do que um ditador desmoralizado se ele não derruba o Twitter no Brasil agora que ele foi peitado acabou pra ele não vale mais nada o xerifão é machão com o coitado Paulo Figueiredo mas é tchutchuca com o Elon Musk não há caminho pra essa desmoralização ele tem que partir pra segunda atitude a segunda atitude é bloquear o X o Twitter X no Brasil como ele ameaçou fazer e isso é importante essa coisa de ameaçar e não cumprir ameaça Bolsonaro gosta de fazer isso mas eu duvido que o Alexandre faça eu duvido eu acho que o Alexandre se você perguntar Paulo Figueiredo o que você acha meu palpite posso estar enganado e eu tenho a humildade de entender que as coisas são peças em movimento mas olhando o tabuleiro de xadrez neste momento o que eu enxergo é o Alexandre de Moraes vai derrubar o X no Brasil bom pessoal o vídeo está ficando muito longo mas se vocês quiserem que eu poste a parte 2 do vídeo já deixa aí o seu comentário a parte 2 está bem interessante porque aí vem o que pode acontecer né ao dobrar-se uma aposta gente em toda história da humanidade pessoas más que dobraram aposta o final delas a gente já viu quando você acha alguém corajoso como Elon Musk que tem isso aqui recurso por isso que um país onde as pessoas tem isso aqui eles não conseguem enfrentar essas pessoas gente eles não tem como enfrentar uma pessoa como que uma pessoa iria enfrentar 200 milhões de brasileiros como não tem como é impossível que essas pessoas tivessem recurso por que que eu falo 200 milhões mas tem outro porque se essas 200 milhões de pessoas no Brasil tivesse recurso tivesse como diz o o mandatário as pessoas tivessem um pouquinho de inteligência elas crescem ele falou as pessoas crescem um pouquinho de inteligência elas deixam de acreditar em nós elas deixam de acreditar nas nossas mentiras né é assim que ele falou se essas pessoas deixar de acreditar neles o que eu acho incrível como que elas acreditam tem explicação a explicação é a falta de informação a falta de recurso para ter essa informação sei lá né eles tentam desinformar as pessoas o tempo todo mas se essas pessoas tivessem recurso financeiro tivessem e para ter o recurso financeiro obviamente elas iam ter uma educação melhor né gente não tem como uma pessoa ter algum tipo de recurso sem ter educação sem ter algum tipo de estudo se tivesse educação melhor não tem como aguentar não tem como então qual é a estratégia que infelizmente essas pessoas coitadas por um lado são coitadas né são influenciadas má influenciadas por pessoas erradas elas acabam achando que eles estão certos porque elas amam narrativas pessoas acreditam nesses joguinhos que estão aí gente elas acreditam nessas coisas aí que elas vão apostar todo mês ali na casa bostérica né e vai ganhar alguma coisa elas acreditam nisso ah o o trigo apertar aqui no trigo aqui você vai ganhar elas acreditam que elas vão mudar de vida desse jeito isso é faz parte da narrativa sendo que não é assim né não tem marmita não tem almoço grátis se tivesse eles não conseguiriam olha o que que um homem com recurso olha o que que um homem com poder financeiro com inteligência pode causar e se ele derruba se ele não derruba vai azedar pro lado dele muito muito agora se ele não derruba se ele derruba vai azedar pro lado dele gente porque os próprios os próprios amiguinhos dele que trabalham nessa plataforma no x trabalham lá vai falar ué como assim aí esses próprios vai se virar aí meu irmão vai se virar com e aí os próprios que vai tocar no bolso deles esses próprios vai levantar uma grande multidão em outras redes sociais pra aí o bicho pode pegar porque hoje como eu costumo falar aqui a arma mais poderosa que a gente tem é a informação hoje a arma mais poderosa do mundo é a informação quando você leva esse tipo de informação às pessoas peraí aquelas pessoas que então ele realmente é o que os bolsonaristas estavam falando olha ele bloqueou a maior plataforma de informação uma das maiores né uma das maiores plataformas de informação ele derrubou do do país peraí quem faz isso é é quem faz isso é isso aí mesmo quem faz isso é ditador e aí o negócio vai estreitar então realmente foi um checkmate eu vou estar postando a segunda parte que o Paulo Figueiredo jornalista né vai saber explicar melhor pra vocês tem mais mais tem mais não né tem anos luz mais inteligência e eu né que tô aqui trazendo um recortezinho pra vocês beleza pessoal vamos ver se tem alguma alguma notícia aqui pra gente encerrar o vídeo influenciador Claus escuche chuche sei lá grava vídeo falando sobre o ocorrido com Maria do Rosário com que culminou com um suco lá combi volta a fazer vídeos contra o governo Lula e dessa vez desnunda os graves problemas na Petrobras digital influência chama Claus que questionou deputado Maria do Rosário sobre as agressões sofridas pelo ex do filho de Lula e acabou levando um soco no rosto de seus apoiadores caramba o bicho está pegando o bicho está pegando em Brasília e vai continuar vai continuar lá